Música Essa cota banca o meu ningo Toda hora não é porco Ela não é rafé O filho meu ningo Tipo carrega o ferro O ningo chegou com um cigarro Eu acendei com um esqueiro Mas sendo no piso Ela disse que eu cheiro Mas nem o uísse Mó cota Você exagerou Mas nem o filho já é na fuma Nem na rua Nem na blog Cota você ta exagerado Contigo já não posso te encostar Nem que não podemos até conversar Cota Tá já ficando exagerado Cota vão me deixar cristo 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 Cota fala mal de mim Disse que eu fumo maninho Cibuma não fumo no place Na rua não sou legalese Mas bandeira mesmo em casa ta chegar tipo Cota vão me deixar cristo 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 Cota fala mal de mim Disse que eu fumo maninho Cibuma não fumo no place Isso é fofoca Então quanta vez se muda Um puto cresceu O que tu falaste ontem Hoje eu gravei na rede Onde eu penso e escrevo E penso tantas vezes Hoje eu sou reto É porque amanhã quer mercego É melhor se calar Pra ficar maluco não vou aguentar Tava a te olhar Todos os dias a gritar Não sou criança Por isso penso mudança A briga de cheiro Fiz uma aliança Nós temos sonhos Nós somos novos pontas de lança Quantas vão me deixar crece 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 Quantas falam mal de mim Dizem que eu fumo maninho Se bom mas não fumo no place Na rua não sou legalese Quantas vão me deixar crece Mas bandeira mesmo em casa Tá a chegar tipo Quantas vão me deixar crece 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 Quantas falam mal de mim Dizem que eu fumo maninho Se bom mas não fumo no place Na rua não sou legalese Mais bandeira mesmo em casa tá chegando Tipo Cotas vão me deixar crescer Cotas sempre tô a falar Todo dia me concentrar Por isso nunca vou parar Todo dia mesmo a gente vai queimar Com meus niggas no meu placa O site já dá quilometrado Todo dia vamo queimar a esplaca Com meus niggas chebo del sít Limonus tam besta aqui Toco niggas negu da fumar Mui uma weed Nun pa pé de cacchi El dos barra do feio Tu tes o sesgo se vejo Eu sou bach shit, não sou bach limonus Cê pode al sít Que ele dá-se barren Da dois nem Ei, um ala pe o lec de moz Ei, eu banii, o atzap O que é isso?